e fala galera hoje eu vou mostrar para vocês aqui ó as flores abertas do jambo roxo conheci também como jambo do Pará olha que maravilha isso gente ó como que é linda gente essas flores ó e aqui gente eu tenho a fase do botão tem a fase da flor aberta eu tenho a fase aqui gente ó os frutinhos já se formando olha que maravilha e o cenharó né gente que às vezes prejudicial para as plantas aqui eles só comem essa parte aqui da flor só com as pétalas deixam a parte do fruto né maravilha isso hein gente atualização aqui do nosso jambo roxo o jambo do Pará tá lindo 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 e o chão vamos ver como é que fica gente olha que maravilha isso ó o chão fica vermelhinho gente ó o melhor ficar roxo né e as pétalas das flores o show de bola um abraço então a todos galera